A espera em Deus é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias, colocando a nossa alma, a nossa carne no lugar. E entender que esperar em Deus é a melhor coisa que temos que fazer. Por quê? Porque confiamos nele. Vem conosco nesse Boletim da Fé, aprender um pouco mais a esperar em Deus. Aleluia! Olá, queridos! Estamos iniciando o nosso Boletim da Fé. Pega esse aviãozinho, começa a compartilhar. Pessoas serão alcançadas pela palavra nesse dia. Se você não pode ouvir atentamente nesse horário, e você pode escutar depois, anotar os versículos que vão ser citados nesse dia. E você vai ser abençoado através do nosso Boletim da Fé. Mas dá o seu like, não deixa de compartilhar. Vidas serão abençoadas. Se você puder fechar os seus olhos, nós estaremos orando. Se não puder, também não tem problema. Escuta essa oração e você vai ser totalmente alcançado em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que você que está ouvindo, está bem. Porque tudo vai bem em Deus. Porque decidimos confiar e esperar nele. Amém? Pai, nós te rendemos graças pelo dia que você tem nos concedido. Pai, as tuas bênçãos têm nos perseguido todos os dias. Você tem nos favorecido. E nós decidimos confiar cada vez mais, esperar em você. Pai, eu declaro em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheia de resultado. Creio que coisas estão acontecendo sim para nos favorecer. E eu declaro, Senhor, resposta vinda dos céus ao nosso encontro. Obrigada por cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sendo alcançada. Essa palavra entrando, Pai, de uma maneira maravilhosa, alcançando cada um deles. Pai, eu creio em respostas vindas. Eu creio, Pai, no nome de Deus. O mês apenas começou e coisas estão acontecendo. Te rendemos graças, Senhor, por esse dia, por essa semana. Muito obrigada, Pai, por cada um deles. Obrigada por saúde divina. Obrigada pela paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Se você está nos ouvindo, tudo vai bem. Amém, queridos? Vamos juntos aprender hoje um pouco mais. Vamos estudar hoje, né? Sobre a espera em Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmos 27, capítulo 14. Vou estar lendo em duas versões. Mas se você não puder, anota. Pega um papel, uma caneta, anota esses versículos e fica ruminando. O que é isso? Você vai estudando, você vai estudando, você vai comendo da palavra, né? Você vai mastigando ela. Anota, escreve, medita nessa palavra. E você vai ter um futuro glorioso, viu? Aleluia! Salmos 27, verso 14, diz... Oh, aleluia! Espera, pois, no Senhor. Espera pelo Senhor. Aleluia! Outra versão fala, espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Aleluia! Quando a gente leu a primeira versão, espera pelo Senhor, tem bom ânimo? É esperar no Senhor, eu preciso ter bom ânimo. E quando eu tenho bom ânimo, eu vou me fortificando. Eu vou fortificando o meu coração. Espera, pois, no Senhor. A palavra espera significa não agir. Eita! Esperar e não agir é não agir você. Quando você decide esperar em Deus, esperar no Senhor, não é você que age, é Ele que age. É você, você não vai agir, você só vai confiar nele. Você espera, confia, deixa o Senhor agir por você e através de você. Aleluia! É não tomar decisão. No tempo de espera, você não toma decisão. Aleluia! Você não desiste até se concretizar. Você vai alcançar, quando você espera, você alcança aquilo que você deseja. Espera, pois, no Senhor. Espera esperando. Espera descansando. Como é isso? Descansando é confiando, tendo a plena certeza que vai acontecer. Quem espera, não fica agoniado, não fica nervoso. Quem espera, confia. Confia, pois, no Senhor. Confia, espera. Espera pelo Senhor. Perceba bem. Quando você espera, o versículo diz assim, olha, espere nele, mas tenha bom ânimo. Fica animado. Quando você espera, você não fica chateado. Você não fica, ah, está demorando. Isso não vai acontecer. Espera esperando, mas animado. Você lembra que a fé, quando você está em fé, quando você vive em fé, você está alegre. Você se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Quem crê, se diverte. No tempo da espera, você não fica desanimado. No tempo da espera, é aí que você está animado. Ativa hoje. Aleluia. Ativa hoje, querido. A animação em Deus. Não é a alegria de você ver um filme, ficar só rindo à toa. Não, é estar animado. Animado no teu espírito, tendo a plena convicção que vai acontecer. Se anime mais, se alegre mais. Porque quando eu estou animado, esperando em Deus, eu estou me fortificando. Nada me abala. Pode vir o que vier. Ah, mas isso aí está demorando demais. Fica tranquilo. Eu estou esperando. Vai acontecer. Quando você está animado, esperando em Deus, você recebe forças do Senhor. Lembra? A alegria do Senhor é nossa força. Você recebe força do Senhor. Você está sendo fortificado. Fortificando o teu coração. E coisas estão acontecendo. Deus está trabalhando por você. Amém? Quando eu leio esse salmo, vamos ler, né? Espera pelo Senhor. Podemos ressaltar alguns pontos. Eu quero estar junto com você. Verificando esses pontos que eu anotei. Eu creio que o Espírito vai tratar coisas com você. Que pontos são esses, Cristina? Primeiro ponto. Espera. O primeiro ponto é espera. Quando o salmo diz assim, espera pelo Senhor, eu pego essa palavra espera, significa ato ou efeito de esperar. Você decide esperar. É você que decide esperar. É um ato. É uma ação na espera. Uau! Tem uma ação da sua parte na espera. Que ação é essa, Cristina? Eu decido esperar em Deus. Eu decido esperar no Senhor. Aleluia! Aquieta-te hoje. E decide esperar nele. Decide esperar no Senhor. Aleluia! 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 Gente, olha. O outro ponto é tem bom ânimo. O primeiro ponto é espera. O segundo ponto é tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aleluia! Seja ativado no reino do Espírito. Hoje, coisas estão sendo ativadas. Seja animado. Esteja animado no Senhor o tempo todo. Não deixe o diabo roubar a tua alegria. Aleluia! Porque quando eu estou alegre, eu estou me fortificando. O outro ponto é tenha bom ânimo. Ânimo. É uma condição do Espírito. Alma ou Espírito. É um excesso de determinação. Aleluia! Diante de uma circunstância. Tenha bom ânimo. Então, é uma condição do Espírito da nossa alma com excesso de determinação. Uau! Um excesso de determinação diante das circunstâncias. Está dizendo o quê? Enquanto eu estou diante das circunstâncias, eu preciso ter bom ânimo. Um excesso de determinação, de ânimo, de coragem. Vai acontecer. Pode vir o que vier. O Senhor falou. Vai acontecer. Eu estou animada em Deus. Não me animo com a palavra. Eu confio na palavra. Segura estou na palavra. Eu estou animado. Nós precisamos estar animado enquanto esperamos. Por quê? É uma convicção. Vai vir uma forte convicção no teu Espírito que vai acontecer. Você passa. As circunstâncias vêm. E você passa pelas circunstâncias animado. Ei! Nada te abala. Nada pode te abalar. Quando você decide confiar no Senhor, está animado. O salmista fala assim, olha, tenha bom ânimo. Enquanto, já que você decidiu esperar nele, ei, esteja animado. Se anime mais. Se alegre mais. Por quê? Porque vai acontecer. Aleluia. Enquanto você espera, sua condição é de ânimo. Sempre determinado diante de qualquer coisa. Oh, aleluia. Escuta bem, olha, essa frase desceu no meu espírito como um plux. Aleluia. Enquanto você espera, sua condição é de ânimo. Sempre determinado diante de qualquer coisa. Passe o que passe, vai acontecer. Esteja animado em Deus. Se você decidiu confiar em Deus, esperar em Deus, aleluia. Tenha bom ânimo. Vai vir mais convicção para você do que vai acontecer. Aleluia. Você está aí ainda. Aleluia. Nós vamos para o terceiro ponto. Aleluia. Fortifique-se o seu coração. Fortifique-se o seu coração. A palavra fortificar é tornar forte. Fortalecer. O exercício, aleluia, fortifica o corpo, não é verdade? Então, o fortalecer é auxiliar, é reforçar, é avigorar. Você se torna forte na espera. Você se torna forte enquanto espera. Enquanto você está esperando aí, você está sendo fortificado. Você está sendo fortificado. Recebe força nesse lugar através dessas palavras. Você está sendo fortificado. Enquanto você está esperando. Esperar, esperando. Sempre animado. Você está fortificando. Você está sendo fortificado nele. Porque é só palavra. É só louvores. É viver uma vida de louvor, queridos. Aleluia. 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 O terceiro ponto é... O quarto ponto, na verdade, para esperar. Você começa com espera. Inicia o versículo com espera. E finaliza o versículo, quase finalizando, na verdade, com espera. Ele está dizendo assim, olha. Você espera esperando. Espera esperando. Você decide esperar e dar continuidade a essa espera. Nele, todos os dias. Decida confiar no Senhor. Aleluia. Vai haver graça. Vai haver favor. Aleluia. Enquanto você espera. Espera, pois, no Senhor. Amém. O Salmos 28. Vamos lá. Salmos 28, verso 7. Aleluia. Estamos falando sobre a espera em Deus. A espera no Senhor. Salmos 28, o verso 7. O Senhor é a minha força. E o meu escudo. Nele, o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta. E com o meu cântico, o louvarei. Aleluia. 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 O Senhor é a minha força. Fala assim. O Senhor é a minha força. Aleluia. O Senhor, Ele me dá força. Ele é a minha força. Ele é o meu escudo. As coisas podem vir, queridos. As circunstâncias, as tempestades. Mas você nele, esperando em Deus. Ele é a tua força. E Ele é o teu escudo. Nada pode vir até você. Por quê, querido? Quando as coisas vierem, querido. O Senhor está te protegendo. Ele é o teu escudo. Quando você decide, entra na esfera do descanso. Decide esperar em Deus, no Senhor. Aleluia. O Senhor, você diz, olha, Ele é a tua força. E Ele é, ó, o teu escudo. Entende? Ele é o teu escudo. As coisas podem chegar até você, mas não passa, querido. Por quê? Porque Ele é escudo. Ele é escudo. A sua palavra é o teu escudo. Use a palavra, queridos. Use a palavra. Aleluia. O Senhor é o nosso escudo. E nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Quantas vezes você foi socorrido por Ele? Porque você decidiu confiar. Você foi socorrido. É verdade? Por isso, meu coração exulta. Exultar é altamente alegria. É borbulhar de alegria. É saltar de alegria. Transbordando de alegria. E com o meu cântico, o louvarei. Quando eu decido esperar em Deus, eu não fico amoada. Eu não fico chateada. Eu não fico, meu Deus, que demora. Ah, isso não vai acontecer. Não, quando eu decido esperar em Deus. Aleluia. E pego essa revelação do que o salmista está falando. Que o Senhor é a minha força e o meu escudo. E nele eu confio. Que nele coisas aconteceram mais. Em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Eu fui socorrido. Por isso, meu coração exulta. E com o meu cântico, o louvarei. Existem um cântico que você pode louvá-lo agora. Existem canções vindo no teu espírito. E você exulta porque o teu coração está transbordando de alegria. Porque você decidiu confiar no Senhor. Aleluia. E vem canções no teu espírito. Dizendo, pai, eu confio em ti. Eu confio em ti. E força virá sobre você. Você fica revigorado. Você fica altamente preenchido. Porque o teu coração exulta de gratidão. Porque você confia nele. Vem uma força. Força vindo no teu espírito nesse dia. Força vindo nesse... É em você agora. Revigorando teu corpo. Revigorando você num todo. E louvores soltará do teu espírito. Para ele. Porque na presença dele nós somos fortalecidos. Aleluia. Vamos em Isaías. Aleluia. A gente está falando sobre a espera no Senhor. A espera em Deus. Aleluia. Eu acredito que vai soltar mesmo no teu espírito. Canções de gratidão. De louvores a ele. Aleluia. Isaías capítulo 40. O verso... Aleluia. A partir do verso 29. Aleluia. A partir do verso 29. Isaías capítulo 40. 29. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está sem vigor. O Senhor está dizendo. Olha. Ele faz forte o cansado. Se você está cansado aí. Ele te faz forte. Decide esperar nele. E confiar nele. Aleluia. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam. E se fatigam. E os moços de exausto caem. Mais. Tem um mais. Os jovens cansam. Se fatigam. Não é fazendo as coisas. Mas decide confiar no Senhor. Mais. É uma ligação. Mais. Você pode até se cansar. Você pode até se fatigar. Mas. Os que esperam no Senhor. Renovam. 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 As suas forças. Sobem como águias. Asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Mais os que esperam. Mais os que esperam. Eu estou falando com pessoas que estão esperando em Deus. Que estão esperando em Deus. Você vai ter aquilo que você está dizendo. Está confiando em Deus? Se anime mais. Lembra dos pontos? Se anime mais. Você vai chegar no destino. Que Deus já preparou para você. Se anime. Confie em Deus. Você. Confiando em Deus. Se eu estou esperando em Deus. Esperando no Senhor. Eu estou. As minhas forças serão renovadas. Recebe renovo nesse dia. Forças renovadas. Pelo poder que há no nome de Jesus. Saindo todo cansaço. Saindo toda fatiga. Em nome de Jesus. Você é mais forte do que você imagina. Levanta as tuas mãos. O diabo diz assim. Olha. Não. Ela não vai adorar. Ele não vai adorar. Ele não vai conseguir orar. Não escuta a ministração. Aí. Foca. Preste atenção. Veja bem. Espera no Senhor. E quando eu espero nele. As minhas forças são renovadas. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, querido. Como é bom estudar a palavra. Eu empolgo com a palavra. O salmista proferiu em Salmo 62. Aleluia. O verso 5. Estamos quase encerrando. Eu disse quase, hein? Salmo 62, o verso 5. Somente em Deus. Para de criar expectativa em esperar retorno de pessoas para qual o destino que Deus falou com você. Não coloca essa responsabilidade em pessoas. Ah, eu vou esperar se a irmã falar comigo. Eu vou esperar se o pastor falar comigo. Não, não, querido. Espera em Deus. Benção demais nós ouvirmos instruções dos nossos líderes espirituais, dos nossos pastores, dos nossos mentores. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas eu estou falando que existe uma posição sua como crente, como cristão, de confiar em Deus e esperar nele. Decida confiar no Senhor. Não coloca mais a responsabilidade sobre líderes, onde a responsabilidade é sua, é nossa, de nos posicionarmos como crentes que somos. Aleluia. De seguir adiante ao que a palavra diz. Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Confia no Senhor. Decide esperar nele, confiando. Aí o salmista diz, 62, verso 5. Somente em Deus. Somente em Deus. Fala para você. Somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. É dele, querido, que vem a nossa esperança. Confia no Senhor. Aleluia. Aleluia. Confia nele. Sabe, os versículos citados, acima ele fala de descanso, de espera e confiança. Começa a ruminar esses versículos. Fala de descanso, espera e confiança. Quando descansamos em Deus. Quando descansamos em Deus, declarando a palavra, confiamos e somos levados a tomar a decisão da espera. Quando descansamos em Deus, quando descansamos em Deus, quando descansamos em Deus, declaramos a palavra, confiamos e somos levados a tomar a decisão da espera. Aí sim, somos tomados pelo descanso. Quem espera, descansa, né? Não se faz ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. A espera em Deus te leva ao descanso. Quando você decidir esperar nele, você vai ser levado a esse descanso que traz paz e a convicção. A plena convicção que vai acontecer. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amamos você.